Vem pra Escolinha da Fazendinha Os DJs do professor Te chamam pra Escolinha Então vem mulher Vem, vem pra puta Meu mano boy, eu já acabo contigo Caiu de treta com o mano João Sua amiguinha na base cumpriu Essa tropinha sua que não presta Se amarra em dar um chazinho de xereca Mano, o canjinho que o Juninho te acerta Tá duvidando? Então deixa na greta Ela lambendo tudo Ela lambuza tudo Fica de quadro no sangue do perda Pro macarrão, tá pro Xavier Faz a safada e cê tá pro tubinho Ô no céu, ele foguetou sua amiguinha Deixa na greta que eu taco na tcheca Coloco lá dentro do saco de ela Segura na corda do escorpião Tá com tesão? Fala xereia Deixa na greta que eu taco na tcheca Coloco lá dentro do saco de ela Segura na corda do escorpião Tá com tesão? Fala xereia Tropa do boy Essa é a tropa do boy Essa é a tropa do boy Essa é a tropa do boy, a caralho Tropa do boy Essa é a tropa do boy Essa é a tropa do boy Que a mulher se amarra E moça todo E depois Tropa do boy Tropa do boy Jetinha Tropa do boy Tropa do boy Tropa do boy Vida rasa, sem bater cabeça com nada Kanjika tá machucando, na buceta das safadas O João tá machucando, o Pino tá machucando Jurinho tá machucando, na buceta das safadas 4-4-2, vida rasa, sem bater cabeça com nada Escobar tá machucando, na buceta das safadas Cojaque tá machucando, na buceta das safadas Toda vez briga no baile, sempre a mesma palhaçada Motivo, trova do boy, homem da mente, namorada O Kanjika e o João, Mano, o Pig e o Juninho Escobar e o Conjac, homem da mente, namorada A vida que é revoada, a vida que é revoada O divo, trova do boy, homem da mente, namorada O divo, trova do boy, homem da mente, namorada Trapa do, trova do, trova do, trova do, trova do Trapa do, trova do, trova do, trova do, pai que tá na vida Trapa do, trova do, pai que tá com a espada Só essa porra Ela fica, ela fica, ela fica, ela fica de 4 Ela fica de 4, ela fica de 4, ela fica de 4 Ele pede que ela gosta, vai Vem fuder, vem fuder com a tropa do pai Vem fuder com o meu peru que agora tu vai enlouquecer Tropa do, tropa do pai vai socando o tajota O tubino é que soca tajota O canjinha é que soca tajota O jeito que você gosta Hoje o bingo vai soca tajota Hoje o bingo vai soca tajota Tama do bingo com o bala escolar O 16 de tatá e tu gosta Ela passa a caixota na tropa Passa a caixota na tropa Não podem ficar junto dos iguais Ela passa a caixota na tropa Ela passa a caixota na tropa Aqui na fazendinha Fazendinha Ficas e ficas e corta o barulho pro Pessoa Ficas e ficas e clicas e ficas E corta o barulho pro Pessoa Descontrolar não te pega Te pega de quarto! Sexo, 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 sexo... Sem parar Sem parar Sexo, 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 sexo Sem parar Ela quis se envolver aqui na Coreia Ela quis se envolver aqui na Coreia Porque os cara é malvada Ela quis se envolver com o professor Porque ele é malvadão na Coreia Ela quis se envolver com o professor Porque ele é malvadão menina Vou te botar com pressão na Coreia Vou morena do rabão Vou te botar com pressão Vou morena do rabão Então, tá a tua buceta na ponta do bico do acatrovão Ela se envolveu com o descontrolado Porque ele é malvadão Ela se envolveu com o mano macarrão Porque ele é malvadão Ela se envolveu com o mano ceguinho Porque ele é malvadão Ela quis se envolver com o mano negrão Porque ele é malvadão Ela quis se envolver com o professor Porque ele é malvadão menina Vou te botar com pressão na Coreia Vou morena do rabão Vou te botar com pressão Vou morena do rabão Sarra, tarra, tarra, tua buceta na ponta do bico do acatrovão Atarra a tua buceta na ponta do bico da Cato Tcharra a tua buceta na ponta do bico da Cato Sarrra a tua buceta na ponta do bico da Cato Tá aqui na Parsidinha E lá foi! Ela vem da sul, pra dar por bandido mal Vem foder com o 21, com o Nicolau, com o Marginal No império de Vila Cosmos, de tudo a seu bucetão O meu mano rebelde, o pivete e o tubarão Ela gama nos meninos, que porta cá trovão Ela gama nos meninos, que porta cá trovão É o 22 e o mais novo, é o 22 e o mais novo Baixa, 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 baixa Preta do nezão, baixa, baixa, baixa preta, baixa preta do nezão Que porta cá trovão, tu que és profissão perigo É o trem da firma rica, vem foder em Vila Cosmos E dá pros caras que é mídia, tu que és profissão perigo É o trem da firma rica, vem foder em Vila Cosmos E dá pros caras que é mídia Pepeca Poma, Fica na xéreca Um macarrão que hoje te pega Poma, Fica na xéreca Mano ceguinho hoje que te pega Poma, Fica na xéreca Nego, negão hoje que te pega Poma, Fica na xéreca Novinha safada jogando pepeca Novinha safada então joga pepeca Aqui na coreia tu vai se apaixonar Era uma vez as novinhas amigas Tudo a fim de um peito volado Grotaram lá na Coreia Fode, Fode, Fode Fode, 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 fode...